Os patas, os patas! Ei, não pegou! Vai aqui não, vai aqui! We're too close, tio! Não deixe eles gringar! Aê, passou! Boa, Gabriel! Três pontos, Gabriel! Ei, bora, bora, bora! Arrocha, arrocha! Arrocha, arrocha, Gabriel! Arrocha, arrocha! Bora! Agora senta, levanta e senta! Arrocha, arrocha! Vai bater, vai bater! Vai bater, vai bater! Vai bater, violete! E quem não descreve o Alex, eu não ia ter o Ega! Vai, hein! Arrocha, arrocha, arrocha! Vai bater, arrocha, arrocha! Arrocha, arrocha! Tem, não, não vai bater, não vai bater! Arrocha, arrocha, arrocha! Arrocha, arrocha! Arrocha, arrocha! Arrocha! Arrocha, arrocha! Não deixe para trás, Gabriel. Pega as costas! Braque doos! Braque doos! Braque doos! Braque doos lá embaixo! Braque doos! Braque doos! Galera o som pega, Gabriel! Bora! Olha que já foi, já, hein? Vem com o Nebreto, vem com o Nebreto, ó. Vem com o Nebreto, vem com o Nebreto. 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 Vem com a mulher. Boa, moleque! Boa, moleque!